Ima, como é que é? Como é que é? Sofia Ima, como é que é? Sofia 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 Baila, baila, esse é o nosso, estou cantando, esse é o nosso, ele Baila, baila, esse é o nosso, ele, estou cantando, ele Quem foi? O traidor, como é que é? Quem foi? O traidor, que matou Sofia Rosa E matou Sofia Rosa Sofia, Sofia Rosa Sofia, Sofia Rosa Baila, 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 esse é o nosso, ele Seu cantar um ele, esse é o nosso, ele Baila, baila, esse é o nosso, ele Tchau, cantando dele Esse é o nosso vale fieldaila vai na feira Isso é o nosso vale Tchau, cantando dele Esse é o nosso vale willa vai na feira Esse é o nosso vale Se eu cantar tenido Ele Grava! Legenda Adriana Zanotto